Gato-me um like na casa, meus putos! 2725 somos nós, meu people, somos nós! David, o falsificador. Em 2013, David Carreira gravou uma música em que conseguiu encaixar o Snoop Dogg. E essa música tinha como objetivo passar uma linda mensagem. Vamos ouvir. Já em Portugal, e sem Snoop Dogg, mas com uma mensagem para os fãs. Acredita nos teus sonhos, luta para aquilo que queres. Porque até os maiores, até o Snoop, até o Mohamed Ali, todos têm medos. Portanto, tu tens é que combater os teus medos para conseguir escalar. E é disso que estamos a falar na música. É esse exemplo que queres dar também aos teus fãs. Sim, cada vez mais. Cada vez mais, pá, cada vez mais. Luta pelos teus sonhos, pá. Vale tudo. Até eventualmente, se for necessário, falsificar uma assinatura, uma assinatura do Ronaldo, não há problema. É pelos teus sonhos. Ai, David, inteligentemente, foste ao 5 para a meia-noite e confessaste ao Pedro Fernandes que tinhas falsificado uma assinatura do Cristiano Ronaldo. Vamos ver. Ah, que salve. Fala-nos do Snoop Dogg. Como é que tu sacaste o doeto? Sim, sim. Como é que foi? É a pergunta que está na cabeça de toda a gente. Há esta rir? Como é que tu sacaste? Não, aconteceu naturalmente. Aconteceu naturalmente. Estávamos em estúdio. Estava a trabalhar no meu álbum francês. E cruzámos lá e ele já estava bem-humorado. Com muitas oreos. Com muitas oreos. Com muitas oreos, era. E é o Snoop Dogg. O bem-humorado é mais ouro. E depois, e ele pediu-me para lhe mostrar algumas coisas. Foi ele que pediu. Foi o Snoop Dogg que pediu. Olha lá, não válgo usar com o menino, pá. Foi, foi. Foi o Snoop Dogg que pediu. Não vás ir com o menino. Eu fico só em colher os homens. É, tipo, coitadinha, ela está lá a dizer para você. Não, porque eu vou ter que levá-lo a um especialista. Eu sei que a minha função é essa. É, se tem que levá-lo a quem é o menino. Não, basicamente o que aconteceu, eu estou a trabalhar com os produtores dele no álbum francês. Ah, sério. E então fomos apresentados. Ele quis ouvir, deixa eu ouvir coisas em português. E eu mostrei-lhe, ele gostou da ideia de usar a música da... Coitado do Snoop, pá. Mostrei coisas em português. E o gajo mostra-lhe David Carreira, pá. E é coitadinho. Da Susan Vega. Sim, um sample, não é? Um samplezinho, já, bora lá. Então acabou por gravar a parte dele, eu gravei a minha. Gravámos o videoclipe e foi tudo assim... Mas diz-me lá, no princípio da coisa, há uma foto que trouxe a tua. Vais confessar isto hoje. Ah, sim, sim. Como é que enganaste o Snoop Dogg? Ah, pois. O que é que tu lhe ofereceste, David? Vendeste-lhe farinha. Vendeste-lhe farinha. Farinha. Oréu. Vendeste-lhe farinha. É pá, o Snoop Dogg tem a das dealers, pá. Não precisa do puto para arranjar cenas. Ele é muito fã de futebol. Sim. E ele tem uma língua. Mau. Cristiano Ronaldo. Mau. Só que eu não consegui estar com ele, com o Cristiano. Ah, pois é. Então? Então eu fui comprar uma t-shirt da seleção. Sim. E assinei um forte abraço do Cristiano Ronaldo. Ah, e o Cristiano Zumbiço? Estás a ver? Ainda não. Nem o Snoop Dogg. É pá, mas é gravíssimo. Isso é gravíssimo, pá. Não é nada, pá. Isto é o menino, ele está pelos sonhos dele, pá. Deixa estar. É muito grave. Mas ele ficou contente. Claro, ele acredita que era do Cristiano Ronaldo. Ele até falou com o cão, assim. Ele falou com o cão? Ele falou com o cão. O Snoop Dogg fala com qualquer coisa. Ele ficou contente, não há problema. Mas, pá, toda a t-shirt assinada por mim a dizer que era do Ronaldo. E ele estava todo contente a falar com o cão. É, Cristiano Ronaldo. My God, David, o falsificador. Este lindo episódio foi em 2013. Só agora, em 2022, Snoop Dogg aparece orgulhosamente a mostrar uma camisola assinada pelo Ronaldo, que o próprio Ronaldo lhe terá enviado. É, pá, eu não sou de intrigas, pá. E nem conheço muito bem a assinatura do Ronaldo. Mas eu, Snoop Dogg, eu acho que passaram a perna outra vez. Quem é que conhece a assinatura do Ronaldo? Ou liguei lá para o Ronaldo a perguntar se ele enviou mesmo a camisola. Pá, que isto não me está a cheirar nada bem. Isto não me está a cheirar nada bem. Entretanto, liguei ao Snoop Dogg e ele disse-me logo. Olha, eu já sei que o David me enganou. A camisola tinha uma assinatura falsificada. Mas agora, eu tenho finalmente uma camisola assinada pela mão do Ronaldo. E eu desafiei-o. É, pá, fazem um rap para dedicarmos aqui ao David, o falsificador. Pá, e ele aceitou o desafio. Aí está. David Carreira, meu puto xarila. Cuidado com a varila dos macacos, não lhe chupes a pila. Por acaso foi o Ronaldo que assinou a camisola. Eu acreditei, sou queimado da tola. Fumo brocas a mais. Mas faço bué da merda sem a ajuda dos meus pais. David Carreira, vai para o caralho. Meu Deus!